Olá amigo do Manto Juventino, neste domingo, dia 17 de julho, às 10 horas da manhã, os Juventus enfrentam São Caetano, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. Esta partida é válida pela terceira rodada da Copa Paulista 2022, pelo Grupo 3. O Juventus ocupa a terceira colocação com três pontos, a mesma pontuação do líder e do vice-líder da chave. Venceu a primeira partida do Esporte Clube São Bernardo por 1x0 lá, e foi derrotado em casa por 2x0 pela Portuguesa na última rodada. O São Caetano ocupa a quarta colocação com dois pontos, após empates sem gols contra o Oeste Fora e São Bernardo em casa. O nosso adversário, a Associação Desportiva São Caetano, conhecida por Azulão, foi fundada em 1989, campeã paulista da Série A3 em 1991 e 1998, campeã da Série A2 de 2000, 2017 e 2020, campeã da A1 de 2004 e campeã da Copa Paulista de 2019. As equipes já se enfrentaram 24 vezes, com oito vitórias juventinas, quatro empates e 12 derrotas. A primeira partida foi 1x1 pelo Campeonato Brasileiro Série C, em 3 de outubro de 1993, na Javari. A maior vitória foi 5x1 na Série A2 em 9 de abril de 1994, na Javari. A maior derrota foi 4x0 no dia 19 de outubro de 2021, no Anacleto Campanella. O último confronto entre as equipes foi no dia 19 de março deste ano, com vitória Grenat por 2x0, em São Caetano. Em partida da 15ª rodada do Campeonato Paulista, Série A2, os gols juventinos foram marcados por Natan e João Leonardo. Neste dia, o professor Tuca Guimarães levou a campo André Dias, capitão, no gol, com a camisa 1. Lázaro, na lateral direita, com a 2. Maurício, camisa 15, na zaga. Marlon, camisa 3, na zaga. Pablo, camisa 6, na lateral esquerda. Christian, com a 5, primeiro volante. Maicon, camisa 8, volante. Levi, com a 7, volante. Natan, camisa 10, meia armador. Igor Bahia, camisa 9, centroavante. E Lessa, camisa 11, na ponta esquerda. Deste time de 4 meses atrás, apenas o goleiro André Dias permanece na moca. Para a partida de domingo, o professor Marcel Barbosa não poderá contar com o expediente volante Betinho e o jovem promissor meia atacante maçom, expulsos na última partida contra a portuguesa. A equipe juventina demonstrou, nas duas primeiras rodadas, boas triangulações, velocidade nos passes e valorização da posse de bola. O atual estado do gramado da Javari não é o melhor palco para este tipo de jogo. Mas empurrado por sua torcida, que lotou o estádio na última partida, o Juventus jogando na moca é sempre o favorito. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!